Olá galera, eu sou o Bielzilla e hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo com vocês de Roblox E eu tô aqui no Feater Family pra jogar com o Pinguim Só que o nome desse pinguim aqui não gosta de pinguim, eu tiro esse pinguim aqui e vou colocar pinguim E aí 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 Olha pra gravar essa câmera Essa câmera é muito legal pra gravar Dá pra ver o mundo inteiro Com essa câmera A hora de voltar o pinguim O pinguim Tá, o pinguim Tá, o pinguim O pinguim O pinguim Tá, não tem peixe, vou com meu peixe Hum, tem peixe O pinguim O pinguim Tá, o pinguim Eu sou um pinguim Tá, o pinguim Tá, o pinguim Tá, o pinguim Tá, o pinguim Olha, eu estou debaixo de um negócio de gelo. Será que tem peixe que eu vou capturar aqui com ele? Eu vou aprender a pescar, tem peixe assim, eu estou bem. Eu estou aqui com esse peixe, eu estou aqui fora de pegar o peixe. Eu sou um pinguim pequenininho, mas eu já vou aprender a pescar. Vem aqui peixe, eu vou te pegar primeiro. Não, o peixe voltou para mim. Peguei esse daqui para a fússia. Peguei, agora é hora de comer o peixe. A vila vai vir aqui para cima. Eba, consegui pegar o peixe agora, é hora de comer o peixe. Vou dar um aqui em cima. Agora eu vou começar a comer o peixe. Esse peixe aqui está pesquinho, sushi. Acabei com o peixe. Agora eu vou beber água também. Arrosquei. Olha lá, eu já senti uma ideia do que o peixe escorrega. O peixe escorrega, eu vou ir correr e cair. Mas vou beber água. É o que eu vou fazer assim. Acabei de explorar aqui essa caverna. Mas vamos aproveitar e vou beber logo água. Agora eu vou explorar as cavernas. Eu vou nessa caverna. De cima. Quer ter alguma coisa na caverna? Não vou ver se tem. A hora de subir aqui. Meu Deus, será que meu pingu vai conseguir escalar a montanha? Tem que conseguir. O pingu é muito forte. Tá, acho que isso é uma toca. Não é uma caverna não. Não, é só uma toca de jirushi. Tem uma parte de grama aqui. Ah não, é a floresta. Eu tenho que voltar com o gelo. Eu sou pingu, não sei o marado. Tá, vou explorar outra caverna. Tomara que essa outra caverna também não me dê para uma floresta. Tá, vou subir aqui. Esse lado aqui já é floresta. Hum, tem mais árvores aqui. Tem mais árvores negantes. Meu Deus, o pingu vai bolando aqui. Tá. Hum, outra caverna. Aqui tem grama super fechinha. Essa grama aqui não está com grama. É uma grama normal. Também não deu para nenhuma parte de... Porquê? Uma barra de floresta. Vamos buscar essa montanha aqui. Eu vou entrar na caverna. Dá até para morar na caverna. Poxa, o que é isso? Código... Cinco mil e noventa e sete? Hum? Código cinco mil e noventa e sete? Estranho. Minhoca. Estranho. Ah, não é um código. Cinco mil e noventa e sete? Ah, vou explorar uma nessa caverna aqui. Hum, um dinossauro. Um dinossauro pulgelado. Um dinossauro pulgelado aqui, normalmente. Tem uma porta ali. Hum, dá para colocar o código aqui. Tá. Vou explorar essa parte aqui para depois eu colocar o código. Ah, é uma parte de gelo. Será que é um negócio de gelo? É uma árvore que enrolada. Será que é algum bicho mora aqui? Eu saí daqui. Mas que eu dou no daqui, velho. Hora de abrir essa porta misteriosa. O código é cinco mil e noventa e sete. Ah, ficou a calcão. Cinco mil e noventa e sete. Hum, eu consegui. É uma ca... É uma caverna tecnológica. É uma caverna tecnológica. Cucur show. Um dos, dois. Um dos. Dodô. Dodô é sem rozóian. Espero que a gente subia que pagu-a direito. Olha o Dodô. Ele foi estindo lá. Mio seis... Mil seiscentos. 1662 atrás Esportou Ah, o barulho que ele faz O Arcaeopterix Ele foi extinto A 145 milhões de anos atrás O barulho dele Agora a Moa Ela foi extinta A 1445 anos atrás O barulho da Moa Kelenken Foi extinto a 15 milhões de anos atrás O barulho dele Pelagornis 2.5 milhões de anos atrás Tem um guarda impado 16 bilhões de anos atrás Tem mais bicho aqui Meu Deus Meu Deus, é tipo uma máquina aqui Isso daqui é algum bicho Seca Uh, não passaria um esqueleto aqui em cima Onde foi o misteriole aqui? Sapióris Foi extinto a 155 milhões de anos atrás O barulho dele O que é isso aqui? Ow, ow Ele foi extinto a 1989 anos atrás O barulho dele Tá, vamos ver os bichos daqui agora Só quero saber como que eu vou conseguir subir aqui em cima Hum, tem que ser um pinguim muito bom pra subir aqui em cima E eu sou um pinguim Só que eu sou muito pequenininho Ó, que foi o que foi o que foi da aqui? É tipo um laboratório Tem um pinguim ali Tá estável Menos de 17 graus aqui Um pinguim aqui falando Tem uma foto de dois pinguim com um filhotinho E tem a foto de um macho O que é isso aqui? Deixa eu ter um teloscópio Hum, não tô entendendo nada Tem um pinguim ali minerando Alguma coisa Algum fóssil Vou falar com ele Meu pai e eu estamos descobrindo novos fósseis Nós vamos excitar pátalos distintos Para saber como eles vivem O último fóssil que a gente descobriu foi o Sapeornis Ele viveu durante o período Cretáceo 120 milhões de anos atrás Ele tinha asas largas para planar nas florestas E ele também tinha um dente pequeno Tá, então quebra alguma coisa aqui desse osso Um pinguim azul que usa o chapéu Hora de falar com o pai dele Que esse aqui é o pai Meu filho descobriu esse pelt Não sei o que é um pelt É bem preservado Ele parece que é uma cota densa De um pátano recentemente extinto Que era aquático Eu estou tentando coletar seu DNA E levar ele de volta para a vida Ele vai ser completado em 7 de julho Será que vai ser uma nova espécie de passarinho Que eles vão descobrir Tem alguma coisa aqui dentro É como se fosse um bico Tá, tem um monte de coisa tecnológica Aqui a temperatura do lugar Meu Deus Tá, aqui tem uns bichos Espera, estou me sentindo estranho Eu acho que eu vou crescer Eu cresci, eu sou um galinha adulto Será que eu consigo subir aqui em cima? Meu Deus, eu não acredito Eu ainda não consigo Espera, eu tive uma ideia Vou sair Estou mirando até aqui E vou sair correndo super rápido Não, eu não consegui Mas eu consigo Tenho certeza, eu consegui Tem o Cunfus Jornis Foi tinto há 115 milhões de anos atrás O barulho dele Tem o G-Hall Ornis Foi tinto há 115 milhões de anos atrás O barulho dele O H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H- Vou voltar aqui pra fora Vou sair deslizando que é bem rápido Abri o portão Nossa Foi bem legal essa descoberta aqui Do laboratório secreto Vixe, já tá de noite Passei o dia todo no laboratório Mas eu tenho que aproveitar Porque eu sou um pinguim adulto agora Eu tô igual tão Nossa, eu nado bem rápido Dá pra pegar os peixes facinhos Já peguei um peixe aqui Eu vou ser um pinguim experto em pescar Vou até comer o peixe Porque eu tô com fome Batei o dia todo no laboratório Tá, hora de explorar mais áreas aqui Secretas do gelo Ah, mais um peixe Peguei Vou comer porque eu tô com bastante fome Acho que só mais um peixe é suficiente Uma caverna subaquática Tá, não tem nada aqui Isso não é uma caverna mesmo Deixa o pessoal Acho outro peixe Aqui outro peixe Peguei Nossa, bem fácil o peixe tá com um pinguim Vou comer aqui Agora é hora de beber água Eu sou um pinguim bem legal Agora é hora de explorar aqui Vou sair deslizando aqui nos lugares Mais gelo Um coelho Um coelho branco Oi coelho Vamos ajudar Amigos Coelho volta aqui Eu não vou te matar não Eu peguei Eu posso comer o coelho Mas porque é um pinguim Muito ruim Eu acho que o pinguim tem uma doença do sono Porque ele caiu que nem uma jaca Tá, hora de explorar aqui esse gelo Vou aproveitar e mexer um pouquinho no gelo O pinguim faz bastante Eba, é muito legal Acho que a loja é do outro Eu sou bem rápida Eu acho que a loja é do outro Mas coelho Olha isso Eu não vou tentar pegar esses coelhos 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 Eu só fico com sono E foi dormir Aqui também Eu tô com sono Aqui Eu tô dormindo um pouquinho Eu sou muito Eu não sei bem Vou aproveitar aqui Eu vou fazer uns exercícios Pra eu me esticar aqui Tá Vou fechar os olhos aqui Ah, onde são pinguim que tô com sono? Eu quero ficar acordado Eu não tô com sono ainda Uma parte da floresta Tá puxando rápido Eu não posso ir pra parte da floresta Eu sou um pinguim O que é isso aqui? Não sei É uma parte de gelo Eu já sei o que eu vou fazer Vou fazer na casa Bastante gelo aqui Eu vou fazer um ninho de gelo Eu não queria fazer um ninho de gaveto Eu quero fazer um ninho de gelo Aqui É esse ninho que eu quero fazer Deixa eu ver aqui O que eu vou fazer Pro ninho É um ninho de gelo Tá pronto Vou ficar aqui Dormindo Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Tchau